Fala, meu povo! Sou professor aqui do Checkmate, então invadi o YouTube do Careca pra resolver a questão 156 do Enem de 2017 com vocês. Deixa aquele like ali, é rapidinho. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é 10. Então aqui tem o desenho do compasso, o texto já falou pra gente. Já deu essa dica de que as hastes medem 10. Então, isso aqui mede 10. Isso aqui mede 10. Ela abriu a perninha do compasso fazendo um ângulo de 120, que também está marcado aqui. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, ela vai verificar em qual intervalo que o raio está, pra decidir qual tipo de material que vai usar. Então, a gente precisa descobrir qual é o raio, pra saber em qual intervalo que esse raio está, pra saber qual material que vai ser utilizado. Então, olha só. A gente tem um triângulo aqui, isósceles, né? Já que as duas pernocas ali do nosso compasso medem 10. com um ângulo que não ficou muito bem desenhado aqui na minha representação de 120, né? Ficou meio pequeno. Mas essa é a nossa situação. É isso aqui que a gente tem pra brincar. Nós precisamos descobrir esse raio aqui, aqui de baixo. É isso. O que a gente vai fazer? Primeiro, num triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né? Já tem 120 aqui. Então, faltam 60 graus que a gente vai dividir nesses dois que são iguais. 30 pra esse amigo, 30 pra esse amigo. E agora, a gente vai traçar a altura desse triângulo isósceles? Porque a gente sabe que no triângulo isósceles, a altura divide o lado oposto ao meio. Como isso tudo é R, então, aqui vai ficar R sobre 2 e aqui R sobre 2. Agora, o que a gente faz pra finalizar o exercício? A gente escolhe um desses dois triângulos aqui. Eu vou escolher esse aqui, ó. E aplica um conceito de trigonometria, uma razão trigonométrica. O cosseno de 30 graus, que é o ângulo que a gente identificou ali, é o cateto adjacente a 30 graus, que, no caso, é o cateto que tá pertinho do 30 aqui, ó, colado nele, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado que tá de frente pro ângulo de 90 aqui, ó, que é o 10. E aí, quanto que é o cosseno de 30? Isso aqui o Enem não vai te dar, você precisa saber de cabeça que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a R sobre 2, divisão entre frações, mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, fica R sobre 20. Na verdade, esse 2 aqui dá pra cortar, ó. Então, a gente chega que R passa esse 10 que tá dividindo pro outro lado. E aí, a gente chega que R é igual a raiz de 3 vezes 10. O texto diz que a raiz de 3 é 1,7. Se você multiplica 1,7 por 10, você encontra 17. O 17, ele tá em qual intervalo? Entre 15 e 21. Então, a gente precisa usar o material 4, letra D, de é doido demais estudar matemática. Doido demais, doido demais. Gente, quer estudar de uma maneira tranquila, com conteúdo voltado 100% pro Enem, focado na prova? Só se inscrever no nosso curso. O link tá aqui embaixo. Até a próxima. E aí, vamos lá.